Na Ucrânia, atleta de 21 anos. Essa ginasta, ela faz saltos belíssimos, muito altos, com muita amplitude. E essas piruetas dela também arrasam. São estilos diferentes, Fernanda? São, são estilos diferentes. Eu acho que cada país, a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia, cada um tem a sua característica. Mas é claro que os três são as melhores ginastas. A Câmara 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 Câmara. São estilos diferentes. Assim, vocês podem fazer um jornal da minha história. A Câmara 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 Câmara. E aí a apresentação da Ana Bessonova da Ucrânia. Segunda colocada.